A pessoa do Silvano, essa pessoa que tá aí arrancando a prosa pra ir na percussão, né? Então, tá nos dando prazer na sua visita. Inclusive, ele trabalha muito com Leandro, da Nascena, meu filho. Chega lá com a banda Best Pacana e também com Leandro da Nascena, solo. E também com Leandro da Nascena e Camila, Gabriel, né? Então, esse rapaz aqui tem anos de estrada, né? Então, como é que tá? Você gostou do carnaval aqui, né? E agora parece que ele veio a ser contratado no carnaval de Leodoro, de 2009. As suas impressões sobre o carnaval aí? O que você me deu do carnaval, Silvano? É, primeira vez que eu venho pro que eu faço carnaval aqui em Leodoro, né? Foi bacana aí, pessoal, se divertiu bastante. O pessoal deu pra curtir aí. Pouca violência, né? O pessoal curtiu bacana mesmo. Duas bandas tocando aí, Leodoro. Passaporte e festival de... Passaporte? Não, Passaporte é outra banda. Ah, Energia Tropical. E as duas bandas aí deixou um som bacana pra cidade. O pessoal pulou bastante, né? Caiu pouca chuva na cidade e o povo deu pra se divertir. Eu venho pra dar uma força pro pessoal da banda também. E me agradei muito estar aqui em Leodoro. Me diz uma coisa, você conheceu o Elô? Elô? Ah, Elô, né? Não é, Elô? Ah, é o cantor, né? Conheci ela, é bacana também, canta bem. Ela deu uma palinha pra gente lá na... Na hora da festa. Interessante que ela ama essa terra. Ela veio dos Estados Unidos aqui pra cantar pra gente. Ela veio, veio, veio pra curtir a... Por si, claro. Ela adora. Os turistas aí também curtiram bastante ela. Foi bacana. Ela que manda a mim, né? Ganta bastante. Eu sou um dela, com carteirinho tudo, né? Aqui, dá uma palinha na música, canta pra gente uma música. É uma música que eu vou cantar pra vocês. Essa aqui foi a Elô que me ensinou. Ainda lembro aquela noite, só porque cheguei mais tarde. Ainda há dia, além mais tarde de te ver, ali tão contrariada. Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não interessa que eu ainda te explico direito. Porque eu só faço com você. Só quero com você. Só gosto com você. Adivinha o quê? Porque eu só faço com você. Só quero com você. Mas eu só faço com você. Mas adivinha o quê? Beleza? Nossa, muito bom. Bacana. Viu? Legal, né? Foi pra vocês, irmão. Foi bom deixar o momento em 2010 a gente se aparecer. Agora você conhece, no caminho você conhece. Então, tinha uma oportunidade de conhecer a cachorra aí, por causa do que o tempo a gente tava... Tava corrido, né? Nós esperemos voltar aqui pra estar com as cachorras aí, que é o ponto do lixo da cidade. Tem que aparecer assim, também. Isso aí, irmão. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço pela mentalidade aí. O pessoal de eu adoro, é muito bacana. Tem um ambiente legal aí. E espero de voltar de novo em 2010. Um abraço. O pessoal de eu adoro, é muito bom.